Eu senti vontade de fazer uns vídeos Xs, de curiosidades, de coisas que eu quero falar, de pontos interessantes sobre basquete. Então assim, já digo que se você gostar desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, dê ideias de pauta, porque assim, eu tô com algumas ideias, mas podem brotar outras muito mais interessantes. Por que vocês, por que vocês, por que vocês, por que vocês, chuazeiros, estão ligados no Varanauê? O assunto de hoje é sobre a primeira escolha do draft. O que aconteceu com um jogador que foi escolhido em primeiro lugar? Porque assim, o draft é uma coisa muito louca, não quer dizer absolutamente nada. É tipo você passar em primeiro no vestibular. Ok, beleza, você estudou muito bem, que foda que você é, tipo, você passou em primeiro na FUVEST, no NICAMP, sei lá do caralho que você passou, mas isso não quer dizer que você vai ser um excelente profissional. Pode ser que você seja uma merda de profissional. Isso vai tudo dependendo do que você fizer na sua faculdade ou na sua carreira, não é mesmo? A mesma coisa acontece com o draft. Além de ser uma puta pressão, óbvio, tem as garantias de você assinar um puta de um contrato, não é mesmo? Né, assim, você já garante ali pra sua família, pra você uma estabilidade financeira, mas isso não quer dizer que você vai ser um dos puta jogadores. Ou em algum dos casos, sim, você vai ser muito foda, muito foda. Porque tem gente que não tem problema com pressão. O cara vai lá e mostra. Então, assim, eu peguei desde 2011 e foi até 2016. De 2013 pra cá, não tem muito o que falar sobre jogadores, porque, coitado, eles também não tiveram muito tempo de fazer alguma coisa. Mas, vamos dizer assim, que temos aí alguns jogadores, algumas decepções, alguns jogadores que a gente já conhece muito bem. Enfim, vamos começar em 2001. Em 2001, a primeira escolha do draft foi com a Wemmy Brown pelos Washington Wizards. Sim, pivôzão. Ele saiu do ensino médio, foi direto pra NBA, ele jogou 12 temporadas, aposentou em 2013. E ele é um exemplo de como a mídia pode acabar com a carreira de um jogador. Porque ele foi escolhido no time de nem menos de que Michael Jordan. Michael Jordan, ele era o presidente de operações do Washington Wizards e ele foi meio que draftado pra suprir a posição que é do Michael Jordan. Mas até aí não tem problema, porque foda-se, tudo bem, o cara é seu chefe, beleza. Só que aí o Michael Jordan resolveu sair da aposentadoria e começar a jogar. Ele jogou dois anos e parece que foi um inferno na vida do pobre coitado, porque deve ser uma pressão muito foda, psicológica, assim, não sei. Tinha muita gente falando, naquela época também não tinha internet, que nem tem hoje, não sei o que, então era muito falatório, enfim. E parece que o Michael Jordan colocava uma pressão absurda no menino e o menino não conseguia jogar. As médias deles eram pífias, enfim. O pobre coitado se fudeu, literalmente, tanto é que, assim, a gente, vou falar por mim, tá? Eu nem conhecia direito o nome dele, né? Você vai ver a lista aqui das pessoas que eu vou falar, pra vocês terem noção. Mas enfim, primeira escolha do draft, não muito boa, infelizmente pra ele. Em 2002, o draftado foi Yao Ming, chinesão da massa, 2,29m. Foi draftado pelos Houston Rockets, foi o primeiro chinês draftado em primeiro. Acho que foi um dos primeiros estrangeiros também, foi muito foda. E o cara teve uma carreira absurda, porque ele era um monstro. E óbvio que também a NBA, vendo o mercado asiático ali, tendo um cara, um jogador muito bom, acima da média, fez com que ele fosse o primeiro pique do draft. Ele foi Hulk do ano em 2013, All-Star de 2003 a 2007. Só que aí, coitado, ele sofreu muita lesão, ele parou de jogar, se aposentou em 2011, foi hall da fama em 2012, mas ele ainda continua um dos pilares da NBA. Yao Ming era foda, cara. Sério, sério, ele era muito foda. 2003, o primeiro escolha do draft foi LeBron James. Então assim, não tem muito o que falar sobre esse cara, que foi draftado pelos Cleveland Cavaliers. A história diz, o monstro de jogador que ele se virou. Assim, até agora, acho que dessa lista aí que eu vou falar, um dos mais bem-sucedidos, três vezes campeão da NBA, MVP das finais, All-Star Game, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, bicampeão olímpico, enfim. E a carreira dele vai durar ainda muito tempo, muito provavelmente esse ano ele deve chegar numa final de campeonato, quer dizer, não sei, porque o Cleveland tá fazendo umas coisas muito estranhas. Mas enfim, um puta de jogador, um moleque que saiu também de high school, sofreu uma pressão imensa, tipo, foda-se, tatuou The King e é um dos caras mais top do basquetebol do mundo. 2004, quem foi o primeiro pick? Dwight Howard, pelo Orlando Magic, ele também saiu direto do high school. Aliás, muitos jogadores saem direto do high school, nem passam pelo college hoje em dia, tipo, é raro você ver o jogador nem terminar college, assim, tipo, ele faz um ano, dois, e tipo, foda-se, se ele tem muita chance de ir pra NBA, tipo, ele já vai direto, o que aconteceu também com o Dwight Howard. Um dos jogadores mais importantes do Orlando Magic, né, todo mundo lembra dele da camisetinha com os do Orlando Magic, ele se tornou o jogador mais jovem com duplo-duplo, duplo-duplo, de média de duplo-duplo, então, assim, ele é muito foda, oito vezes escolhido pro All-Star Game, campeão olímpico e do torneio de enterradas de 2008. E também, tipo, uma carreira aí que ainda não acabou, o cara é muito foda. 2005, Andrew Bogut, da Austrália, foi draftado pelo Milwaukee Bucks, ele foi o primeiro australiano draftado em primeiro lugar. Ele jogou pelo Utah Utes, foi campeão da NBA pelos Golden State Warriors em 2015, depois ele foi pro Golden State, mas aí ele fraturou a tíbia e, tipo, enfim, jogou um jogo só e agora ele é free agent, eu não sei, tá, porque tá rolando as negociações, então pode ser que ele já tenha sido contratado quando você tenha assistido esse vídeo, mas, enfim, primeiro australiano a ser draftado pelo NBA. Em 2006, Andrea Bargnani, o italiano, que foi contratado pelo Toronto Raptors, ele jogava na Itália na época, o apelido dele é Il Mago, que é um mágico, jogou pela Roma Treviso antes de ser draftado. Assim, óbvio, né, americano, pra escolher uma pessoa estrangeira no primeiro lugar e que não seja o americano, o cara tem que ser muito bom. Então, se o cara é, tipo, na média ou tem uns americanos tão bons quanto, essa escolha vai ser questionada. Não tem jeito, é assim como os americanos funcionam e tinha muita gente, nesse caso, tão bom quanto, enfim, é uma coisa de escolha e como os times trabalham e a galera não gostou, não sei o quê, mas, enfim, ele foi o primeiro europeu draftado como primeira escolha, tem um estilo de jogo muito parecido com o Dirk Novis, que, assim, até o tamanho dele, assim, ele joga de costas, né, pra cesta, como ele se movimenta, o chute de três, enfim, mate bola pra caralho, beleza. Puta de um jogador, joga na Europa, hoje ele tá jogando pelo Baskônia, ele é um jogador que passou pela NBA e jogou pela Europa, é um jogador de alto nível. Em 2007, foi draftado, a primeira escolha é Greg Olden, pelo Portland Trail Blazers, e foi, tipo, uma tristeza, porque ele era um puta fenômeno, tipo, um moleque foda, um negão, um maluco, só que ele teve muita problematização, mas, assim, muita, 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 ele se machucou já no primeiro ano da estreia, que foi em 2008, só, porque, tipo, não conseguiu jogar. Foi trocado pelo Miami Heat e, aí, em 2016, ele encerrou a carreira, enfim, muitas lesões no joelho. É uma merda, né, porque quando o corpo não dá conta, é uma bosta, não é mesmo? Primeira escolha, potencial, você aposta suas fichas, infelizmente, o Greg Olden não supriu. Em 2008, o primeiro draftado foi Derek Rose, do Chicago Bulls. Foi escolhido o Rookie do Ano e MVP mais... Ai, peraí que o meu marido tá ligando, caralho. Amor! Tô gravando vídeo! Ai, beijo, tchau! Por favor, te amo, beijo, tchau! O que que eu tô falando? 2008, Derek Rose. Ele foi escolhido o Rookie do Ano e MVP mais jovem da NBA em 2011. Ele também sofreu com muitas lesões, né? Que a apelida dele é vidrinho de cristal, né, tadinho? Ele se machuca, não tem muitas lesões, muitas lesões, muitas lesões. Foi trocado pelo New York Knicks e agora ele tá no Cleveland Cavaliers, não é mesmo? O que que tá acontecendo com o Cleveland Cavaliers? Vamos fazer um vídeo sobre isso? 2009, primeira escolha do draft, foi Blake Griffin, do LA Clippers. Menino bom, menino bom, menino de Oklahoma, ele era treinado pelo pai, um fenômeno. Tá bom, meu amor. Ele sofreu uma lesão no joelho e aí, tipo, não jogou o primeiro ano. Foi só jogar na outra temporada, mas aí, né, o moleque chegou e falou... Virou All-Star e ganhou o desafio de enterrar. Você já viu esse cara enterrando? Esse cara, tipo, é um animal. E hoje, esse ano, ele acabou de assinar, vou até ler aqui, um contrato de 133 milhões em 5 anos com o LA Clippers. Em 2010, John Wall foi a primeira escolha do draft pelo Washington Wizards. Jogou pela Universidade de Kentucky, uma das mais tradicionais dos Estados Unidos, não é mesmo? O basquete universitário é foda. Foi MVP do jogo dos novatos no All-Star Game. E selecionado pro All-Star em 2017, assinou um contrato de 170 milhões em 4 anos. Esse moleque tão bom ser escolhido, viu? Primeira escolha do draft. Não tá ruim, não, não tá ruim, não. Em 2011, Kyrie Irving foi draftada em primeiro pelo Cleveland Cavaliers. E tem uma curiosidade aqui que eu não sabia, mas ele é australiano. Sim, ele nasceu na Austrália, mas ele é de pais americanos. Óbvio que a cidadania dele, ele deve ter dupla cidadania, mas ele escolheu jogar pelos Estados Unidos, porque, né, óbvio. E ele é um dos caras mais fodas da NBA. Não tem conversa. Ele foi hook do ano da NBA em 2011. MVP do All-Star. Campeão da NBA, campeão olímpico, enfim. E agora tá uma confusão, porque ele não sabe se ele vai continuar no Cleveland ou não. Muito provavelmente ele vai, porque ele tem contrato. Mas há especulação de que ele pediu pra sair. Em 2012, Anthony Davis foi draftado pelo New Orleans Pelicans. Jogou pela Universidade de Kentucky. Campeão da NCAA. Ele foi campeão da NCAA. Bem legal. Quatro vezes All-Star ele foi. And MVP do All-Star em 2017, que eu e Bruno estávamos lá. A gente viu, a gente viu ele ao vivo. E também ele é campeão olímpico. Então, ou seja, moleque, tá aí, tem uma carreira ainda extensa pela frente. Vamos ficar de olho no menino. Joga muito. Joga muito. Em 2013, Anthony Bennett foi draftado pelo Cleveland Cavaliers. Ele é canadense. E ele é considerado uma das piores escolhas de número um do draft. Não representou porra nenhuma, não jogou nada. Enfim, foi uma das piores escolhas da era moderna. Eles comparam muito com o que eu falei primeiro, com o Calum Brown. Porque ele não deu. Tanto é que é complicado. Ele não se estabilizou na NBA. Ele foi trocado. Tanto é que ele foi junto com dois, que eu vou falar também. Tem um que eu vou falar daqui a pouco. Eles foram trocados pelo Kevin Love. Foi quando o Kevin Love foi pro Cleveland e eles ganharam o campeonato. Enfim. Hoje ele joga pelo Fenerbahçe. Campeão da Aeroliga. Mas ele continua com as médias muito baixas, assim. Quer dizer, você pode ter uma carreira. Você não precisa ser muito foda, né? É porque aqui eu tô falando de gente muito foda. É complicado, né? Tipo, o nível é altíssimo. Em 2014, Andrew Wiggins também foi draftado pelo Cleveland Cavaliers. Ele é outro canadense. Jogou pela Universidade do Kansas. Hook do ano. E foi trocado no mesmo ano pelo Minnesota. Também não jogou um jogo pelo Cleveland Cavaliers. Mas também, gente. Esse aí que eu vou falar agora é complicado. Porque, tipo, entendeu? 2014, 2016... Foi agora. Então, assim, calma. Os moleques ainda têm chão, tá? Então, é bom a gente saber pra gente ficar de olho e ligada. Porque, por exemplo, os que eu tô falando antes tiveram, sei lá, 10 anos ali de carreira. Passaram por muitas coisas ruins também. Então, tipo, vamos dar calma e paciência a essas crianças. Em 2015, Carol Anthony Towns foi draftado pelo Minnesota Timberwolves. Jogou pela Universidade de Kentucky. E foi escolhido o Hook do ano. Existe, assim, não vou falar que é de praxe, mas a grande maioria dos primeiros draftados, eles são escolhidos o Hook do ano. Vamos ver esse ano. Esse ano... A gente pode falar desse ano também depois. Depois eu falo do Lonzo Ball. Enfim, de um monte de gente. Em 2016, foi draftado Ben Simmons pelo Philadelphia 76ers. Ele é australiano. Ele jogou pela Universidade de Louisiana. Joga pela seleção australiana. Só que ele machucou o pé e ficou fora da temporada inteira ano passado. Então, é esse ano que ele vai começar a jogar. Vamos ficar de olho. Ai, eu adorei esse programa! Espero que vocês gostem mais uma vez. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. As minhas e do Bruno. Sim. Vamos seguir. Tá bom? Então tá, fica com... Eu ia falar fica com Deus. O que tá acontecendo, amigo? Ah, eu prometi falar um negócio pra Carol. Bu... Caralho! Pronto, prometi. Põe o piiii! Gente, beijo! Tchau!